No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, nós estamos recebendo o diretor executivo da SPR, agência de publicidade que está completando 25 anos esse ano. E para nos contar um pouquinho mais sobre essa história, sobre essa trajetória, nós estamos recebendo então o Juliano Brenner-Henneman. Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo. 25 anos. Bodas de prata, a empresa completando. Boa noite, Simone. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Sim, 25 anos. A SPR começa em 1º de agosto de 1997. Contigo? Comigo, um amigo, um aparelho de fax, que era muito importante na época. Sem um aparelho de fax, a gente não fazia nada. Não se comunicava. Não se comunicava. Duas cadeiras e a gente sobreviveu. O ano que o Guga ganha o primeiro, o Roland Garros. Eu acho que isso é um marco interessante, porque um brasileiro jogando tênis num país totalmente fora dos grandes centros do tênis, conquista o mundo. E a gente começa a SPR em Novo Hamburgo, fora dos grandes centros. E eu acho que o recado que o Guga nos deu, em 1997, a gente conseguiu entender, assimilar. E hoje a gente tem uma atuação importante no sul do Brasil, no Brasil e inclusive internacional. É sobre isso que eu também queria te perguntar, né? Tem um destaque importante no cenário gaúcho, nacional e internacional. Se destaca muito junto às empresas, porque tem uma forma bem peculiar, bem diferente de interagir com essas empresas. Certo. Simone, a gente sempre acreditou em pessoas e em processo. Então, a gente investe bastante em pessoas, talentos. A gente acredita naquele conceito da densidade de talentos. Então, temos que ter pessoas muito boas conosco. E a gente tem que ter um método para rodar o dia a dia. Não dá para fazer invencionice, mesmo que o nosso objetivo principal é criatividade, a gente tem que ter uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio a SPR tem e, por isso, ela consegue entregar muita qualidade final aos seus clientes. Isso é uma questão que a gente já vivencia há muitos anos e é uma das razões que a gente tem tanto sucesso. E é por isso que uma das falas da empresa e, no caso, tua, né, Juliana, é que preço é muito diferente de valor. E eu sei que vocês geram valor, vocês agregam valor. E isso conquista não só o primeiro cliente aqui direto, mas indiretamente o que essa marca tem para oferecer aos seus consumidores. Sem dúvida nenhuma. A gente, inclusive, a gente se posiciona como SPR, descomode-se, de descomoditizar. Realmente, um produto pode ser qualquer coisa. Quando se agrega uma marca que conecta com as pessoas, principalmente com o coração das pessoas, isso ganha outro espectro. E é interessante, Simone, mencionar uma pesquisa da Deloitte do ano passado. A cada R$ 1,00 investido em publicidade, R$ 8,54 voltam para a economia. Então, a gente está falando de algo muito relevante que, sim, gera valor para aquela marca que investe, mas para todo o ecossistema da comunicação, que é algo que a Record participa e que é realmente tão importante, tão essencial para o dia a dia das empresas. Você falou aí o quanto, quando a gente se conecta com o coração, com a emoção das pessoas, isso estabelece uma comunicação diferente. Nós estamos vindo aí de um mundo que está se modificando, principalmente a forma de fazer marketing, propaganda, publicidade, essa forma de comunicação entre marcas e consumidores, muito em função da pandemia. Qual é a tua visão sobre isso? Mudou muito a forma como se trabalha marketing, como se trabalha publicidade hoje? Sim, a pandemia mudou muito, mas, essencialmente, isso que é interessante, Simone, essencialmente, a lógica é a mesma. É tornar aquela marca, aquele produto ou serviço conhecido, fazer com que ele se torne diferente dos demais. Essa diferença tem que se caracterizar como relevante, tem que fazer sentido para as pessoas. E lá em cima vem a questão da estima, chegar no coração das pessoas. Essa lógica é exatamente a mesma há muito tempo. Só que hoje os meios talvez são diferentes, né? A gente tem uma presença cada vez maior do digital, as pessoas que até então não eram afeitas ao digital, elas abriram a guarda e permitiram que o digital entrasse nas suas vidas, mas a essência é a mesma. É tornar conhecido e chegar numa pirâmide, numa escalada, até chegar no coração das pessoas. Primeiro de dezembro, hoje, chegamos no final de 2022. O que a SPR espera, deseja para 2023? A SPR deseja, tem desejos audaciosos, Simone. A gente planeja e está trabalhando para crescer 100%. A gente quer dobrar no ano que vem. Tem muito trabalho para isso acontecer. De novo, com pessoas, com um time muito engajado, com um time louco pelo que faz, né? A gente comenta, para trabalhar com estratégia e criatividade, tem que ser realmente apaixonado pelo que faz. E a gente tem isso estabelecido na SPR, e isso tem a força, o poder de nos levar adiante. Juliano Brenner-Henneman, que é diretor executivo da agência SPR. Eu desejo, nós desejamos que esse sonho, esse desejo, esse projeto se concretize. Sucesso para 2023. Um bom final de ano para toda a equipe lá da SPR. E obrigada pela participação conosco aqui no Rio Grande Record. Muito obrigado, Simone. O mesmo desejo para a Record, que vocês e todo o time de vocês tenham um 2023 maravilhoso. E você...